Mano Se foda, se foda, mano Se foda Aí tem três lugares agora pra gente fazer O Jardim Jardins Jefferson Tá, esse aqui são três de complexidade? Não, vamos dois de complexidade ainda Eu corto grama Eu quero... Alguém precisa de querer que eu corte a grama Eu corto grama Jefferson Jardim Jardins Jefferson Cortar ele, mano, caralho, não Vamos esse aqui, vamos esse aqui Valor de PR, 170, 265 Jardim O Jardim de Miller Brook precisa de um corte geral Tome cuidado pra não danificar nenhum canteiro Ou mobília do gramado Resumo Área média, canteiros de flores intrincado Tá, vamos lá Vamos nesse, vamos nesse Nossa Que lindo Que lindo, mano Cinco minutos pra fazer a verificação de solo E 39 minutos o limite de tempo Não, a gente precisa de muito menos que isso, mano Olha que bonitão Que jardim bonito, mano Nossa, pode deixar com a gente, mano Pode deixar com a gente que a gente vai... Nossa, vai ser lindo isso aí, mano A gente vai mandar muito bem Tá, hein? Nossa, mano Isso aqui vai ser lindo, mano Facinho Facinho Corta de ré Eu vou só pegar um temaki, gente Eu tô com fome Fica vendo essa lindeza aí Parece o Jardim Secreto Mano, que lindo esse jardim, velho Que lindo Fica vendo essa lindeza aí 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 Piu, piu, piu Piu, piu Tá, vamos Rapidamente Corre, corre, corre Pera, como é que eu vou... Vou ter que passar aqui no meinho Vou ter que passar com ele no meinho aqui Tá, pera Vamos reconhecer o solo aqui Vamos ver se tem alguns itens Porque, né, é foda, mano Esse pessoal que fica chamando o Roger Pra tirar umas coisas do Jardim Pra cortar a grama Deixa um monte de coisa no Jardim Anota aí, ó Bolinha Anota bolinha Anota bolinha O que mais? São cinco objetos Graveto Um tronco, né, praticamente Frisbee Frisbee Tronco Graveto E bolinha Ok, foi, 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 foi Anotou? Anotaram? Nossa, eu vou ter que passar com o carrinho aqui, velho Que perigo, mano Que Perigo O sistema que tá muito grande, mano Tô pegando todo o recheio por enquanto Não vou comer com a mão, não Porque tá Tudo gordurado, mano Gordurado Ai, meu Deus do céu Tem cocô de cachorrufa Derrubei café na minha anotação, ó Nem a palma Moço 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 Moço, me ajuda Só que esse carro aqui é nosso Será? Vamos Ele é a segunda pessoa Eu não vi a altura do corte Cinco e cinquenta Seis e cinquenta Pera Cinco e cinquenta Seis e cinquenta É seis É isso, né? Faixa e altura do corte, é Tá certo, tá certo, tá certo Ufa, mano Ainda bem que mostra Nossa, ia dar errado, hein Meu Deus Meu santinho Boa Tá, vamos aqui primeiro Bora Não vou cortar flor não, mano Relaxa Relaxa, relaxa Ele já é profissional, mano É o Roger Você falar Sai da câmera Você falar isso pra mim Eu já considero Uma Uma ofensa Tá ligado? Sai Uma ofensa, sabe? Você ficar falando essas coisas, mano É heresia O Roger não precisa dessas coisas, não, mano Aqui tá tudo de boa, velho Eu acerro, cara E aí Folha O Roger come também Planta Ele não liga Maresia Maresia Amo, Deus Amo Mato Tá uma bonitinha grama desse tamanho Nossa Você escutou O que você acabou de falar? Você escutou? Você escuta? Você escuta Essas coisas que você fala? Tenta Tenta falar de novo Em voz alta Isso aí Escuta Escuta o que você tá falando Como que pode, né, mano? Como que pode falar Uma besteira dessas? Insinuando Que trabalho de Roger É desnecessário Fazendo insinuações De que Roger nem precisava Trabalhar Vir aqui Dar o ar da graça E mostrar ao mundo Pra o que veio Uma volta Vamos ver quantas voltas A gente termina Esse aqui Que coisa feia, mano Que coisa feia Tá que légeo Insinuações Insinuações caluniosas, mano E digo mais Mais Duas voltas Duas voltas já Invescência, mano É foda, né, mano? Isso que dá Todo mundo ter Direito à opinião Na internet Ficar falando O que quer Isso que dá Isso que dá, mano Vira aqui Vem e fala Essas baboseiras aí, mano Mereço mais Três pontos Angola Angola Oi, Fielpo Cheguei Não chegou num momento Muito bom, não Viu? Isso que eu posso falar Vou embora, então Ele atropela Quando tá brabo, mano Vem aqui na frente Vem falar essas baboseiras Aqui na meia frente Com esse Com meu cortador de grama É Vem Vem Quero ver Vem então É, mas Vem Fica parado Aqui na frente Deita Deita aqui na grama Quero ver Quero ver Você não é Fodão? Não é Fodão? Quero ver Então Não tem coragem Não tem, mano Calma, Fielpo Abaixa esse cortador de grama Já tá baixo Quantas motos eu já dei Quatro? Isso aí Ah, aqui não tem Não tem cabimento Não tem cabimento Não cabe Não cabe Quanto tempo Eu terminar Essa Essa missão Eu acho que Roger termina Em 25 minutos 25 minutos Eu dou Amanhã Mais que 3 minutos Eu acho que Eu vou terminar No exato momento No mesmo tempo Quando eu cortar a grama Vai ser Mais ou menos Não é tão exato Mais ou menos Você acha? Eu acho Não Não Nossa, mano O cálculo Falhou tudo O cálculo Ae Não, tá tudo certo Tá tudo certo O cara Estragou a estratégia Não estraguei nada Se alguma coisa estragada Aqui é as suas palavras Horríveis Direcionadas a Roger Isso aí Tá estragado Rodou o S do Senna Mano Ah, mano O S do Senna Cheguei Boa noite Boa noite Boa noite Pra quem, né? Quero saber Boa noite Pra quem? Pra mim Ah, então Tá bom Estou para a banca Ai, velho Calma que essa parte tá ruim Cheirinho de capim cortado Graminha cortada, né, mano Foda de grama cortada É que pinica tudo também, né Dependendo o tanto que você cortar, obviamente Você deitar na grama, né Não é só cortar a grama R-me te ataca Sobe muito pó, né Rolar na grama Rolar em grama cortada, pinica tudo É horrível, mano Grana cortada? Não, grana não Vai cortar grana Me dá, porra Isso aqui é um jardim tão grande Uma casinha pequena É uma boa pergunta Ué, é bom porque eu faço um trampo incrível aqui, né Roger, manda bem Roger Annalui Manda bem demais Mais trabalho pra ganhar Reputação e prestígio As fru Não, relaxa Relaxa, tá tudo sob controle Não, esse aqui não é o Jefferson Esse aqui é o Jardim Esse aqui é o Jardim Jefferson é o terceiro É mais difícil Aquilo lá Eu deixei por último Dá pra cortar a flor? Dá Mas aí perde Dá umas multa lá Melhor não Tem como se demitir Eu acho que tem um jeito Você fecha o jogo Nunca mais abre ele Carteira de cortadora Você precisa de carteira de motorista Pra cortar a grama? Precisa de CNH? Precisa fazer algum teste? É meio perigoso, né mano? Acho que esse lado inteiro foi Deu certo Esse lado todo Vamos pro outro lado agora Que lindo, mano Olha que lindo Que lindeza, mano O Roger Ah, o Roger não consegue Tá, ufa, mano Fiquei com medo De ele dar 360 com o pescoço Não dá Tá lindão, mano Vamos pra esse lado agora Não pode cortar grama bêbado Faz sentido Tá uma bosta Você não falou isso, mano Não sei se você falou Tá uma bosta, mano Como que você Como ousa falar isso? Tava melhor antes Mas é que tá Me chamou Meu Deus do céu Me chamou pra fazer o trabalho aqui Como que tá melhor antes? Bah Bah Eu concordo Num banzinho De leve Só ficar esperto Tá gostoso As plantas Aqui na cara Tá demais Qualquer coisa é a bosta Pode ter urticar Nossa, isso que eu tenho Uma faca E acerta meu pescoço Pronto Tô longe agora Relaxa Quarta flor Não vou Não para agora Gente, você tá passando Um arbusto Tem uma faca No arbusto Mas você dá um tiro Calma Mano, não sei desviar De tiro, velho A gente precisa aprender Depois Como desviar De tiro Esse aí passou perto, mano Eu acho que tinha Acho que tinha uma navalha No meio daquele arbusto Canal de um gaúcho Mostrando a piroca No celular Nossa, mano Aí é foda demais Também que eu acho Que não tem Isso aqui, mano Eu lembro que vi Esse vídeo Caldei, eles já vi Um dos vídeos antes Tá comendo em serviço? Eu tô Não pode? Não sabia Não pode? Ed, de novo Hoje é difícil Hoje é uma live Difícil pra vocês Ai, meu Deus Vamos Multa por dirigir Comendo Ah, velho Pode dirigir Enquanto comete crime Estereo rápido? Isso eu não sei Ah, peraí Pode? Tá, então tá Porque pode cortar a grama e não a árvore Usar um cortador de grama Porque é cortador de grama Não é cortador de flor Não é cortador de árvore Se fosse um cortador de árvore Três voltas Boa, boa, boa Ainda bem que vocês estão cortando Cortando não Contando Cortando Cortador de maconha Cortador de maconha Se colocar o dedo não corta, gente Ele detecta grama e corta só grama Cortador de maconha Corta a cadeira Corta a cadeira Não, não, não Eu peguei lambimia, gente Eu acabei de pegar lambimia Eu acabei de pegar Saco, velho Saco Eu acabei de pegar lambimia, mano Já era Mas eu peguei agora Mano, eu tava aqui ao vivo Eu tava aqui de boinha De boinha Vocês podem voltar no VOD E clipar Pra ver o que tava acontecendo Eu tava de boa Aí eu percebi Peguei Lambizame Eu não falo isso aí, não Pô, não fala do lambizame, não Pelo amor de Deus, velho A gente pode até brincar aqui Ficar zoando Mas falar do lambizame É foda, velho Lambizame O lambizame É tão grande O negócio do lambizame Que eu nem sei É essa parte De terror, velho É que é enorme Não vai pra lugar nenhum É só Efeitos de lambimia. É daqui pra pior gente. Isso é tudo efeitos de lambimia. Não tem... Lambimia começa a arruinar a sua vida. Você começa a fazer coisas que não fazem nem sentido, sabe? Você perde totalmente o fio. Cortou uma flor. Foi só falar do lambizame. Não é pra você ver, mano. Fala que tinha grama embaixo e não tinha o que fazer. Não, mas não é sobre o que eu vou ter que falar pra eles. É sobre eu ter falhado, sabe? É sobre a própria falha. É sobre Roger hoje deitar com sua cabeça no seu travesseiro e não conseguir dormir. Porque ele sabe o que ele fez. Ele sabe o que ele fez. Não é sobre o que os outros vão pensar ou o que vai ter que falar. Como ele vai se... Não tem... Ele tá... Ele perdeu ali, sabe? Pegou lambimia no jardim deles. Acidente de trabalho. A taxa de lambimia desse jardim tava bem alta mesmo, mano. Não tinha muito como eu não pegar. Isso que é foda. Isso que é foda. Não tinha como eu não pegar. Não tinha como eu não pegar. Nada. Ficar pra estar macio. Não sei vocês. É que lambimia é foda, viu? Era maciar o fio pro soco. Ah, normal. Entra na fila. Tô falando com ninguém, mano. Todo mundo pegou a Edge, velho. Corte concluído, moleque. Infelizmente com certos acidentes aqui. E foi. GG. Calma. 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 Já pode comer terra. Está autorizado. 4 de penalidade de multa. 1 por flor, 3 por colisão. 4 de penalidade de multa. 4 de penalidade de multa. É o quarto. Tchau! Ganhei um monte de coisa por causa da publicidade Eu fui para novato 5, de novato 2 para o 5 Agora que acabou eu já posso falar, vai se foder Felps, por que? Calma amor Desafio Amador 2 3, 4 Dá para juntar 1.500 Tem o Jardins, Jefferson e Davis Empréstimo Eu quero empréstimo de muito dinheiro Não, não vou pegar empréstimo Adoro essa parte, mano Foda Agiota, mano, melhor não Tá, vamos para os Jardins aqui Os Jardins de 54 Conville Street precisam de um corte geral Os Canteiros de Flores têm um design bem intrincado E os donos os adoram Então tenha cuidado para não danificá-los Área pequena, canteiro de flor intrincado Ah, complexidade 3 Porque deve ser dificinho A altura é 6, 7 Vamos ver Cuidado, hein Cuidado Não, não vou cortar Não vou cortar essas flores Relaxa, mano Relaxa, relaxa Vamos ver Vamos ver Vai ser moleza isso aí Vai ser molezinha Uhum Uhum Uhum, uhum 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 Nossa, é grande mesmo Olha, não para Nossa senhora É muito grande Uhum 39 mil quilômetros Tá bom assim já Não precisa cortar porra nenhuma, Roger Ah, você não falou isso Você não falou Vou até embora Até embora Chefe de bom E aí Quisiones E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, corre. Corre, vamos lá. Anota, anota. São quatro objetos. Temos aqui um cortador de grama. E por que eles não cortaram? Porque o Roger faz um trabalho muito melhor. Temos aqui também... O que é isso? Se alguém decidir... Dá uma foto? Não sei, mano. O que mais? O que mais? O que mais? Um tronco. E... Jornal. Vamos lá, mano. Boa. Objeto. Grama. É uma grama. Eu acho que é uma grama, mano. Definitivamente tem grama aqui. Vamos só ver a casa aqui rapidamente. Roger adora ver a casa porque... Assim que... Já que Roger... Moço! 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 Me ajuda! Me ajuda! Por favor! Moço, me ajuda! Me ajuda, moço! 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 Me ajuda! Moço! Já que Roger sabe o endereço da casa... Vem vir... Vai cortar, né? Ele gosta de dar uma olhada na casa... Pra... Saber... O... A rotina da família. Saber que horário eles não estão aqui. Devolver objeto de valor ao dono. Tô tentando. Eu tento, mas... Eu quero item de valor. Por que eu não consigo? Ah, tem que deixar apertado. Devolver sim. Vou devolver sim. Parece, mano. Devolver... Ah, pelo amor de Deus, mano. Devolver... Mas então, eu quero saber a rotina. Saber onde guarda os itens de valor. E qual o horário que não tá em casa. Trocar lâminas. E a bossa... Ah, não fiz isso. Faz agora. Não. Não, eu não vou... Não, nem precisa, na verdade, mano. Relaxa. Não precisa trocar nada, não, mano. Vamos lá. Sete? Sete. Sete. Tá porra, mano. Ixi, caralho. Tá segura? Segura! Ah, segura que tá bravo. Tá bravo. Segura! Segura! Ah, porra, moleque. Segura que o bichinho tá... Hoje tá arisco. Tá puto, cortador, mano. Pula boi, pula cavalo. Pula o cavalo no boi. Pula o cavalo no boi. Boa! Já foi o titico ali, agora... Ó, vamos. Agora é a técnica, mano. Vamos nos utilizar da técnica. Melhor técnica já criada por um ser humano. Ou qualquer espécie. É isso. Roger. Ana Lui. Manda de novo. Tendo ataque de lesma aqui em casa. Ataque. Não é, não é... É que tá tendo bastante lesma. Tá tendo ataque de lesma. As lesmas estão atacando a casa de Satanga. Estão atacando. Tá rolando ataque de lesma. Não é... Infestação. É ataque. Perigoso. Diria bem perigoso. Pelo menos desviar ou correr delas é mais de boa. Nossa, mano. Isso aqui tá fácil demais, velho. Isso aqui tá muito fácil. Não tem sal. Paga açúcar. Quais aquelas... Ah, não sei direito o que tá acontecendo. Como não tem sal em uma casa. Taca alguma coisa que é bem salgada nelas. Minja nelas. Pega elas. Só isso, mano. Só pega elas. Pega elas na mão. Tá com uma espirra. Queima a casa. Taca açúcar pra aumentar a glicose. Carne seca. Pega com educação. Eu acho que com educação você vai falar assim... Por favor, vocês poderiam se retirar? Dá uma boa. Eu acho que daqui a pouco eu desativo, gente. Pô, deixo até o final. Eu tô falando com ninguém. Que ótimo que eu não tô falando com ninguém. Tô perguntando um negócio que todo mundo tá vendo lado. Então eu não tô falando com ninguém. Não tem ninguém me escutando. Tem, tipo, duas pessoas me escutando. Desativa. Não, eu acho que eu vou deixar mais um tempo. Mano, compraram 40 e poucos, velho. Isso é, isso é, isso é bastante. Isso é muito. Isso daria ado até o final mesmo. Até o final da live. Eu só soube que eu tô vendo ado. Exclamação ado. Vê aí. Aí abre a loja de coisinho que você vai ver. É aquilo ali que compraram mais de 40 vezes. Compraram algo que custa 240 mil, 40 vezes. Tá entendendo? Por que que tá tendo tanto? E todo mundo tá vendo? Exatamente por isso. É muito caro. Comprar, fechar a live do Felps e não deixar ele streamar por um mês. Também as férias. Férias forçadas. Foda-se, Felps. Não vai trabalhar esse mês. Se organizar direitinho. Nossa, foda que eu ia me enfiar, mano. Porque eu adoro essa oportunidade. Fazer live. Mas eu ia me enfiar mesmo. Nossa, eu não ia gostar, velho. Até que o dia que compraram pra fechar a live, eu fiquei muito triste, mano. Porque eu queria fazer live. Até que eu abri uma live depois. A comunidade. Expectativa. Pago 100 reais pra você cortar minha grama. É verdade, eu pago 100 reais. Pago 100 reais pra cortar sua grama. É verdade, né? Eu paguei 100 reais pra cortar a grama. Tem um bom ponto, campeão da lã. Eu paguei 100 reais pra cortar a grama. Eu não tô recebendo. Eu tô pagando. É isso. Gapos, vem aqui cortar minha grama. Você pode cortar ela se você me pagar 50 reais. Eu quero! Eu quero pagar 50 reais pra cortar a grama. Eu quero, eu quero. Muito barato, mano. Eu faço por 45. Pechincha. Sabe o que é uma pechincha, mano? Dá sub. Sub é uma pechincha, mano. Tá 6,30 um subzinho, hein? 6,30 um sub, velho. Tá muito barato, velho. Ainda por cima tem o Prime também. R$ 9,90 e você ainda tem uns filminhos pra assistir, tem uns joguinhos que você ganha. Tem várias coisas aí, velho. 6,30, tá baratíssimo, mano. Corta grama artificial também? Corta. Corta tudo. Gapos, prova que tá barato. Então, dá sub aí. Calma aí, então. Espera. Pode mandar pix também. Dá pra mandar até 100, até mil reais. Mano, que incrível, velho. Que dá pra mandar muito dinheiro se você quiser. Se você quiser enviar muito dinheiro, você pode. Isso não é muito louco? Se você quiser e tiver, você pode, mano. Isso é o futuro. Isso é o futuro, velho. Manda fix pra motos. É até 70 mil? Não sei, mano. Qual será que é o limite? Testa aí. Testa o limite do pix. Tenta me enviar mais de 70 mil reais, gente. Pra ver se entra. A gente testa o aviso. Vamos testar isso aí. Não foi. Então não dá certo mesmo. O limite é 70 mil. Acho que é 5 mil, mas varia de banco pra banco. Vamos ver o meu banco, então. Qual que é o limite. Tenta enviar 5 mil aí. Mano, se alguém me enviar um pix com uma quantidade absurda de dinheiro e a pessoa fala assim, mano, mandei errado, me devolve. Já que não tem, né, não tem, não paga tarifa nem nada, eu devolvo. Mas será que, será que o governo não vai, não vai olhar isso e ficar? O que que é isso aqui, mano? O que que tá acontecendo aqui? E vai dar merda? Eu acho que dá merda, mano. Eu acho que dá merda. Acho que não. Ah, dá não. Porque só voltou, o dinheiro só voltou pra pessoa. Eu não sei. É porque é onde dá mais merda se você não paga imposto e os rolê todo. É quando você vai comprar alguma coisa. Não é só você ter o dinheiro, entendeu? Você não paga imposto, não é só você não pagando imposto que dá merda. É quando você vai lá e compra, sei lá, um carro, uma casa. Aí eles vão, tá, ele comprou esse bagulho aí, e aí? Da onde vem esse dinheiro? Aí vão descobrir que você não pagou imposto. E aí, né, aí que vem a multa absurda. E aí você vai ter que vender a coisa que você comprou pra pagar a multa toda. Eu pago imposto, mano. Infelizmente. É tão absurdo, né? Você fala assim, nossa, um dinheirinho, legal. Aí você paga o imposto e você fica, nossa, um dinheirinho. Legal. Fica um dinheirinho. Menos agora. Bem menos dinheirinho. O IPVA do cortador de grama? Cortador de grama não tem placa, não é emplacado. Então eu não sei se tem imposto. Mas aí que tá, por ele não ser emplacado, provavelmente você não pode sair dirigindo ele por aí. Pode? Implacável. É, não pode exaver as públicas. Eu acho que você não pode ficar andando com ele por aí. Bicicleta não tem placa e você pode. Ah, mas aí eu acho que tem categorias. E bicicleta entra. Cortador de grama pode estar em outra. Ainda mais que é um bagulho perigoso. Então provavelmente tem até alguma lei que você nem pode andar com ele por aí. Porque é perigoso. Porque tem lâminas. Carrinho de golfe? Mano, aí que tá. Não sei, velho. Só tirar a lâmina. Vira só... Vira só de grama. Ele não corta mais. Desgrama. Alisador de grama. A bike que atira entra em outro patamar, gente. Ela já entra em... Veículo. Em veículo, é isso. Veículo. A bike que atira é foda, mano. Esse aqui foi rapidinho, moleque. A gente achando que ia ser um... Um... Tacu-Taco do Balacu-Baco. Esse aqui foi de boa. Não destruí nenhuma flor. Esse aqui... Já tô me recuperando da lambimia. Já tô melhor. Entendeu? Esse aqui foi facinho. Roger já mandou bem aqui, mano. Vê que os motorizados acima de 50 cilindradas precisam de capacete em placamento. Ixi. Quantos... Quantos cilindros que tem no... 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 Portador de grama. Toma cuidado pra não pegar a Sugma. Ah, não. Mas é que... Sugma... 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 Eu tô louco isso, né? Corte concluído. Será que a gente já fez alguma merda, velho? Pode você ficar repetindo. Algo... Algo... Começa a suar como música. Vamos. Vamos voltar, mano. Eita, eu vou ouvir por aqui, ó. Vou pegar o atalho. Vou pegar o atalho. Vou pegar o atalho. Foda. Foda. Boa. É o atalho, mano. Pera. Pera. Pera o contrário. Pera. E... Calma. Calma que vai. Plim, plim, plim. Ah, boa. Lindão, mano. Lindão. Ficou incrível. Ah, três de multa que foi colisão só. Bom demais, mano. Panfletos locais. Atualização. Peguei panfletos locais aqui. Ah, gente, tá inconfiável um. Foda, foda. Contratando funcionários. Com a nova reputação da sua empresa, as pessoas estão se candidatando para trabalhar para você. Veja os candidatos usando o botão abaixo para saber mais sobre o nível de experiência e salários deles. Mais pessoas vão se candidatar à medida que a reputação da empresa cresce. Nossa, moleque. Que lindo. Que foda, mano. Virei chefe, velho. Temos aqui informação dos candidatos. Cada candidato tem suas próprias exigências salariais e nível de experiência. Quanto mais alto o nível, mais dinheiro e PR eles ganharão por contrato. Após contratar um candidato, você pode aumentar o nível de experiência dele com treinamentos ou concluídos contratos. Ok. Temos aqui o Jasper Heath. Ah, tá escrito ali embaixo o nome dele. Jasper Heath. Adora o cheiro de fósforo aceso. Precisa lavar as mãos a cada duas horas. Sofre de um medo paralisante de sapos. Mora numa barcaça. Jasper Heath. Jasper Heath. Jasper Heath. Jasper Heath. Ele não tem nada. Ele é aprendiz. Ele quer 150 euros por semana. Jasper. O que é isso, Jasper? Contrata agora, mano. Jasper é assassino de aluguel. Certeza, mano. É, eu contrato ou não contrato, cheque? Ele é arsonist, velho. Ele é arsonist com certeza. Ele vai tacar fogo no jardim dos outros. Tô com medo. Ele tá pronto. É a mesma vibe daquele suco de 50 conto. Isso aqui é... Não, eu vou rejeitar, mano. Eu vou rejeitar. Ele vai tacar fogo em tudo. Eu vou me fuder, mano. A empresa vai ficar ainda tudo torta, mano. Falei minha enquete, mas eu tô no celular. Não, não, não precisa. Eu acho que eu não vou, mano. Ele nunca esteve tão pronto. Ah, Jasper. Vamos deixar pra próxima, vai. Eu não sei. Eu queria contratar ele, velho. Ele só quer dinheiro pra comprar fósforo. Ele dá medo, mano. Definitivamente ele dá medo. Contrata. Ele é meu primo. Ah, então tá bom. Quer mesmo contratar Jasper Heath? Você pagará um salário semanal de 150. Aceito? Funcionários precisam de um veículo pra concluir contratos. Você precisa ter ao menos um disponível antes de contratar alguém. Você tem certeza que ainda quer contratar ao menos um disponível? Ah, mas aí, tipo, eu vou ter que comprar um outro? Porque eu já tenho. Eu já tenho um. Ele vai usar o meu, eu acho. Você tem certeza? Tenho. Treinar. Nível 1, nível 1, nível 1. Ah, dá pra eu treinar e ele custa coisa pra treinar, ó. Gerenciamento de tempo, direção avançada e manutenção de veículo. Não, mas eu ainda não vou... Ainda não vou, porque eu quero... Olha! Ele é igual eu! Nossa, ele é igual eu! Ele é exatamente igual eu! A gente é siamês, não. É o... Semblan... Semblan... Sózia. Só... Sócios. Só... Sózia. Sócio. Só... Sócia. Sócios. Semblanque. Semblanque foi longe. Semblanque foi difícil. Césio. Vou aprimorar, mano. Quero mesmo aprimorar o Red Wall Building. Isso vai demorar sete dias. Custará 1.500 e permitir uma vaga extra. Essa ação não pode ser desfeita. É porque só tem uma vaga, então, sim. Vou deixar fazendo aí. Eu tô sem grana agora. Até pra eu pagar o cara, ele vai se demitir já. Eu tô com... Nossa. Quanto custa algum outro? 2.000. O que a gente tem aqui? A gente tem o Jefferson, o Davis, jardins e gramados de jardim. Que nomes incríveis, mano. Aí eu consigo colocar ele pra fazer alguma coisa? Vamos ver. Eu vou deixar ele fazendo algum. Vou pegar esse aqui. Vou colocar ele. O Jasper Heath. Com o meu veículo. Ele tá fazendo? Eu preciso de outro. Eu acho que não deu certo. Eu acho que não dá certo. Não dá certo. Preciso ter dois veículos. Eu preciso ter dois veículos, gente. Eu posso demitir ele? Então, seguinte, mano. Falou aí pra você. Eu preciso ter dois veículos. Porque enquanto eu faço o meu trabalho, ele faz o dele. Meio que vai de... Meio que vai de... É. Jasper. Vai sentir cheiro de fósforo em outro... Não, mas peraí. Quanto que ganha? Esse aqui ganha 360? Ganha pouquinho, mano. Esse aqui ganha 790 no Davis. Se eu colocar o meu veículo pra ele fazer, ele não faz. É. É, Jasper. Quer mesmo... Quer mesmo demitir? Você precisa pagar os salários atrasados. Essa ação não pode ser desfeita. Jasper abusado ainda Nem trabalhou, mano Pera, período empregadício Um dia, ele trabalhou, então? Tá passando os dias? Não, acho que quando eu contratei já passou um dia Passa um dia automaticamente Puta que pariu, velho Ainda me copiou, mano Ele é igual eu Nossa, velho Porra, Jasper Corta ele com o cortador Pegar o fósforo dele Não, mas vamos deixar aí, gente Chega, por hoje é só Por hoje é só, foi bom, foi bom Como que eu saio do jogo? Como que eu fecho o jogo? Zerei Zerei, porra Zerei, caralho Aqui, ó Zerei, zerei, mano Tá zerado GG, velho Foi muito fácil Foi muito fácil Era só tentar Demitir O Jasper Zerado Com sucesso De primeira Nossa senhora O que que tá acontecendo aqui? Mano, capaz de nem ter Como jogar no controle, velho Capaz de... No controle, é No... No volante Capaz de nem ter como Será que pega, mano? Eu acho que não Porque parece que não tem Configuração Na próxima vez eu vou testar Eu testo, assim Como que fecha o jogo? Pelo amor de Deus Salva Ele salvou já Ah Não Não